Boa noite, boa noite, boa noite, plateia bonita, plateia que maravilha, tá começando mais um programa muito especial, eu vou ver o que tem aqui, hoje a gente vai homenagear uma pessoinha muito bacana, é um ícone da televisão brasileira, é aniversário dela, quem adivinha quem é? Ninguém sabe? Você não sabe bem? O câmera vai saber, tá com um cara que tá esperto, é o único que tá acordado, eu vou perguntar pra esse daqui, você sabe quem é o aniversário hoje? Silvio Santos? Não, errou bem feio, viu bem? Ninguém sabe? Outro chute, é um comunicador da televisão, uma pessoa que tem um programa bem maravilhoso, quem é, quem é? É o Faustão? Tô começando a ficar chateada, viu gente? Hoje é meu aniversário, é o meu aniversário maravilhoso, e eu mesma preparei uma surpresa pra mim, trazendo pessoas que eu gosto muito aqui no programa, vamos ver quem é a primeira que eu não lembro, eu chamei muita gente, são duas pessoas, e a primeira, ai é uma gracinha, ele é amiguinha dos pobrinhos, ela usa umas roupinhas coloridinhas, cafoninhas assim, tudo juntinha, é a Regina Casé, Regina, que maravilha, é meu aniversário, Regina, obrigado, eu trouxe presente pra mim, isso aqui, deixa eu ver o que é, vamos ver o que é, que legal, eu quase caí, isso aqui, isso aqui é fita VHS? Isso é que nem livro? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito das coisas, vamos, vem cá, Regina, vamos sentar pra bater um papinho gostoso, que ficar em pé faz um, dá um estado, não precisa ser linho não, porque, daqui a pouco a gente dá, tá bom? Vamos lá, rapidinho, rapidinho, a gente vai conversando, e o papo vai ficando tão gostoso, não vai? E aí, meu aniversário, Regina, Regina, como é que tá aquele seu programa maravilhoso? Esquenta! O nome é Noemo Vulca? Esquenta! Ah, meu Deus, e escuta, esse é o parente aquele... A Linda Cruz! Mas peraí, você casou na... Vachana Fluminense! Que maravilha, ela completa o pensamento da gente, né? Esquenta! É muito rápido, que bacana, o papo tá gostoso. Esquenta! Mas então agora é o que é que tão soprando? Tem outro convidado, nossa, a festa tá legal demais, não tá? Eu não consigo parar de dançar. Agora que a gente vai receber, e deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Ai, meu Deus, que papo gostoso, a gente vai engatar. É um outro convidado articulado, ele é bem articulado, gozado. É o Sérgio Malandro. Ai, meu iê, meu blu blu! Olha como ele é articulado. Ele é do blu blu, meu iê, meu blu blu! Ele é muito rápido. Ai, que susto! Ai, meu blu blu! Ele tá inquilado, ele tá... Ai, que susto! Quase que não faço mais aniversário, né? Que bom, Serginho. Isso é um presente, Serginho, pra mim? Pra minha iê, meu blu blu! Ai, delícia! Que delícia, que delícia! Isso é uma tábua de carne, né? É sempre gostoso. Você segura com carinho a tábua, Que depois eu boto com os livros, vai ser muito gostoso. E parabéns pra mim, que delícia! Ei, Serginho, Serginho, vamos bater um papinho. O Serginho é uma pessoa que tem muita opinião. Ele fala muita coisa. Conta alguma novidade pra gente, Serginho. Ai, meu iê, iê, e o meu blu blu! Ah! 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 Ah, meu iê, iê! Ai, meu iê, iê! Ah! Ah, meu iê, iê! Nossa, que delícia! Nossa, que delícia! Obrigada por tudo, viu, bem? Não precisa mais vir, não. Agora falaram... Parece que agora é o quê? Tem uma homenagem? É uma homenagem no telão, né? Eu tô adorando esse programa. Vamos ver o que tem agora. Que eu não sei. Vocês dão play, vai, solta aí. Ah! 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 Gente! E aí, eu? E aí, eu? E aí, eu? O Niermeier. O Niermeier sentava na carteira atrás da minha, na escola. Dava uns cutucão quando queria cola. E eu, olha, que eu sou muito danada, viu? Eu só, eu passava de ano direitinho. Então, tem outra surpresinha? Então, tem mais um vídeo. Vamos lá, rapidinho, rapidinho. Que delícia, que maravilha. Tem mais, e aí, eu? Eu namorei muito a Hebe, muito. Ela era uma uva que eu gostava de botar na boca. Até que um dia, ela resolveu me abandonar. E eu fiquei deprimido, deprimido. Ah, Hebe! Por que que você me abandonou naquele fatídico 24 de agosto de 54? Por que, Hebe? Por quê? Nossa, que alegria, não. Que alegria. Era um presidente tão bom pra nossa republiquinha. Pena que a Itália se matou. Agora que tem outro, não. Outro vídeo. Tem mais? A gente do Cruy. Tô querendo... Tô querendo ir embora da minha festa. Lembra-me que ao chegar cá em Brasil, fiquei muito desconcertado com tanta beleza, com tanta informação, visto que, nesta época, Hebe já era a dama da televisão brasileira. Que já era uma senhora bonita, já era uma senhora respeitável. Uma gaja muito bela e ele me fez várias festas, com muitos selinhos, com muitos beijinhos. Passei num barco de Hebe Camargo, maravilhoso. Uma caravana simplesmente sensacional, muito mais bonita que Santa Maria Petenina. Deixo ficar como se pudesse abraçá-la, como se pudesse recheá-la de pastéis de Belém. Um beijo enorme a ti, Hebe Camargo, que moraste no meu coração. E se aí eu não prestei atenção, que tá muito longa a homenagem, que delícia. Se vocês querem bater mais um papinho, o que tem pra contar de projeto, Regina? Esquenta! E você, Serginho? Mas o... Serginho! Esse tem muita química, esse tem muita química, fica difícil. Agora eu vou conversar com você, um recadinho muito especial, que o meu amigo aqui, o Wesley, vai dar pra gente. Ricadinho bom, bom demais! Espera só um minutinho antes de eu chegar. Tô quase lá. Olá! Oi, bem! Tudo bem? Nossa senhora! Opa! Obrigado! Isso é muito bonito, não? O que é isso? Wesley Presley, não parece? Então, Hebe... Wesley Presley! É isso, obrigado! Dá um recadinho. Opa! Hoje eu vim falar, Hebe, de um produto muito especial. Que maravilha! Obrigado, Hebe. Você pode dar um recadinho. Muito especial. Ele vai resolver todos os seus problemas. É um produto... Nossa! Todos os problemas da gente? Todos, todos, Hebe. Todos os problemas. Se você tem um problema, esse é o problema. Eu tenho assim, ó. E você? Eu tenho alguns problemas. Se o olho é verde, o outro é azul, né? Isso. É isso? Isso. O que vocês acham? Os dois são, na verdade, da mesma cor, Hebe. Deixa eu ver mais pertinho. Que lindo, Hebe. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado pelo recadinho, tá bom? Na verdade, eu não falei do produto. Agora... Ai, eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Tá cansando, tem bastante. Só falta mais um aqui. Ei, graças a Deus. O bunho chegar com saúde, conseguir. Me dei conta rapidinho do bolo todo. Ei, tá chegando mais um. É esse, mais esse. Tem uma iê-iê. Só põe aqui, bem. Pera um minutinho, deixa só. Agora vai. Misericórdia. Olha, obrigada por tudo. Eu tô muito feliz. Que aniversário feliz. Obrigada por tudo. Eu não quero mais bolo. Chega. Que aniversário feliz. A CIDADE NO BRASIL